Atenção mamãe que está assim como a Sônia, olha só, esperando o bebê ou então que já está com o bebê aí em casa. Essa loja que eu estou, a Stop Fraldas, tem tudo para o seu bebê. Tem tudo, desde fralda até... Roupa, mamadeira, tudo. Tudo. Olha só, a gente vai mostrar fraldas, para você que está precisando de fralda para o seu bebê, esse pacote aqui, ó, fralda Mimito, importação direta da Argentina aqui para a Stop Fraldas, por R$ 6,5 mil, pacote grande com 48 unidades. Essa é a importação própria de vocês. Esse outro pacote aqui, olha só, fralda estrela, com 48 também, da pequena, R$ 3,800. Essa fralda aqui, ó, a Sônia estava me dizendo que é a melhor fralda do mundo, é isso? É isso aí. Importada, empacotada aqui no Brasil, ó, fralda Pampers, média com 40 unidades, R$ 5,190 aqui na Stop Fraldas. Tem também essa outra fralda aqui embaixo, ó, essa é a Ted Boy & Girl. É a de Boy & Girl, essa é a exclusividade nossa. Americana, é essa? É, americana. Americana, pacote com 32 unidades, tanto faz. Para a menina... É super ultra absorvente e tudo. Ultra absorvente, para a menina e para a menina, R$ 6,200. Agora, esse carrinho aqui, ó, deixa eu até tirar, vamos tirar, me ajuda a tirar as fraldas, Sônia. Olha, esse carrinho também, importado, americano, da marca Petros. É isso, o que que ele tem? Freio... Tem freio, ele vira berço para a menina aqui. Vira berço de nenê também? Tem capota para o frio, tem... Olha, só R$ 34,900 aqui na Stop Fraldas. A Stop Fraldas, você só paga no dia 5 de julho. Compra agora, não tem entrada nenhuma, só paga dia 5 de julho, eles estão entregando a domicílio em compras acima de R$ 15 mil. Exatamente. É isso aí, tem mais Johnson, Mônica... Todas as outras marcas de fraldas. Mamãe, vem pra cá, Stop Fraldas facilita o pagamento, a promoção, vai até o outro sábado, é isso? Até o outro sábado. Diretão, a semana inteira, domingo, vai funcionar das 9 até as 4 na rua Nova York 472 no Brooklyn, mais dois endereços aí no seu vídeo e o telefone é o 5309058. Stop Fraldas!